E aí Bora terminar os estudos mais uma quarta-feira de live aqui Ah tá 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 vamos falar com a galera do Instagram projeto termine seus estudos aí ó Siga a gente lá que vale a pena Pessoal primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje tá Que eu vou entregar esses três erros que te fazem reprovar no Enseja Eu queria te perguntar por que você tá aqui agora? Qual que é o seu interesse de saber três erros? Hã? Achei que não ia dar ninguém nessa live aqui O que vocês estão fazendo aí? Fala para mim Carlos, o Everton, a Estela, a Dri, Juliene, Henrique, Raquel, Manuel, Isabela, Elisângela O que que vocês estão querendo aprender três erros? Conta uma coisa para mim Eu estou te perguntando isso porque isso vai estar conectado Tem tudo a ver com o que eu vou realmente falar para vocês agora, tá? Vá lá professor, e aí? Oi, boa tarde professor, boa tarde Opa, mestre, preciso concluir meus estudos Bora lá Carlos Oi Tiago, preciso de ajuda Quero saber o seguinte, por que que você se interessou por uma live Que fala que vai te ensinar três erros? Faz sentido isso ou não? Preciso que você escreva, escreva aí para mim, ó Vamos lá Elisângela, Larissa Escreva por que que você se interessou por esse tema? Se você entender bem isso, você vai entender o que eu vou te explicar agora Tá, se você conseguir verbalizar, explicar para mim aqui Eu vou te falar e você não vai cometer os erros Que vão te tirar da prova, beleza? Eu completo 18 anos em junho Né, o Henrique Henrique, pode fazer com certeza Henrique Você tem que ter 18 até o dia 4 de agosto Se é em junho, tá feito, tá? Vamos lá pessoal Boa tarde professor, cheguei agora Bora lá Vamos ver a Maria aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui Vamos lá, a Maria fala o seguinte Oi professor Tiago, eu sou de Formosa da Serra Negra, Maranhão E esqueci o ano passado de fazer a minha matrícula Esse ano não posso esquecer Com certeza Você e todos que estão aqui Não vão esquecer Não vão esquecer, tá? Olha aí, não perca Dia 20 de maio Cada um de nós Espero que você esteja aqui de novo Para que você não perca a inscrição É o mais importante aí, tá bom? Galera do Insta também aí Só que ninguém me respondeu Por que você se interessou por uma live Que fala que vai te ensinar 3 erros? Hã? Eu só preciso disso para começar aqui, tá? Vamos lá aqui O que a Carol fala Vou fazer o ensino médio e fundamental Quantas redações tem na prova? Tá? Primeiro que é uma prova só E segundo que você não vai fazer os dois Você vai fazer um ou outro Você vai escolher Ou você vai fazer o ensino fundamental Ou o ensino médio Beleza, Carol? Se liga nas informações corretas aí Tá bom? Vamos lá Boa tarde, professor Eu quero terminar os meus estudos Espero conseguir passar em um Na maioria dos meus sonhos É isso aí Bora terminar, tá bom? Muito legal Pessoal, vamos lá Já que vocês não estão respondendo Eu pergunto as coisas Vocês falam outras coisas Essa sala de aula está meio desorganizada aqui Já vou botar ordem nessa casa aqui Vamos lá Primeira coisa 3 erros que te fazem reprovar no Enseja Não você Porque se você ficar aqui até o final Esse você não vai cometer mais Mas milhares E por que não falar milhões Eu tenho um número aqui que comprova Que são milhões de pessoas Que não pegam o certificado de ensino médio Continuam perdendo oportunidades Continuam com todas as portas fechadas Infelizmente porque não tem o seu currículo de ensino médio fechado Vamos lá Depois eu vou voltar a responder umas perguntinhas aqui Porque isso aqui é sempre um bate-papo Vamos mandar a Dalva aqui antes Professor, fui com a minha neta buscar o certificado parcial Ela ficou só em matemática A moça riu e falou que isso não existe O que faço a quem devo recorrer Olha que pena que ela sorriu Mal educada com você Como não existe isso Se a sua neta ficou em matemática São pessoas mal informadas Pessoas desinstruídas Infelizmente tem bastante dessas pessoas por aí Mas está tudo certo Infelizmente ela ficou só em matemática E esse ano ela vai fazer só matemática de novo Está tranquilo Infelizmente você pegou uma pessoa que não sabe o que está falando Não sabe o que está falando Pessoal, parentesinho rápido aí Isso infelizmente acontece muito Muito, 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 muito É secretaria de educação É núcleo de educação É o instituto que você vai pedir informação Em tese um funcionário público tem que ter informação Ele ali é autoridade Então o que é um funcionário público para nós? É o delegado, é o juiz, é o promotor Esse cara está representando o Estado Então ele tem que saber das coisas Aí você vai para um órgão desse aí de menor escalão E você espera que a pessoa saiba Porque ela ganha salário só para fazer aquilo Mas ela não estuda Ela não se faz em capacitação Ela não se recicla Ela não lê edital Ela não está acompanhando nada E ela está lá na zona de conforto aqui Funcionário público Nada contra outra gente Mas faz sombra, faz sol O cara está lá o dinheiro caindo na conta dele Não tem crise, não tem nada Má prestação de serviço para mim Todo órgão público, sabe, empresa Esse dia eu tenho um amigo que trabalha em uma empresa super legal Que vende material esportivo No final da loja tem um tokenzinho Não é um token Tem um, tipo um computador Que você vai lá e dá nota Como foi o seu atendimento? De 0 a 5 Só isso, tem duas perguntas Como foi o seu atendimento se você voltaria na loja? Olha que lindo Olha que pesquisa linda Todo órgão público Para mim tinha que ter isso aí Você saiu lá da prefeitura Saiu de algum órgão público Tem que estar lá Um balcãozinho com computador Lá na porta Como você foi atendido? De 0 a 5 Cara, dá nota 1, dá nota 2 Tem que chamar atenção Esse cara pode ser mandado embora Entendeu? Porque parece que não acontece nada Entendeu? Fechei parênteses Porque a ideia aqui não é essa Voltando aqui para quem vai pegar o certificado Esse ano ainda 2019 Essa é a grande missão Esse é o grande propósito E eu tenho um plano para isso Ok? E nós aqui juntos Criamos uma grande comunidade De pessoas que vão se ajudando Que vão comentando Que vão falando Eu quero Que vão falando Professor, eu estou muito feliz Que vão falando Professor, está fazendo sentido para mim Que vão me dando feedback também Professor, fala mais coisas E nós vamos fazendo aqui Tá bom? Bora lá então Pessoal 8 anos 5, 6, 7, 8 8 anos Tá? Que eu parei a minha vida Para ajudar pessoas A terminarem seus estudos Não sei se eu já contei para vocês Eu advoguei um ano Eu fiz direito Né? E eu estava 5, 6 anos Dentro de Sala de aula E no colégio mesmo Rede 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 Particular Dava aula Desde a quarta série Até o Ensino médio E eu não estava muito feliz Estava ali Descontente Não estava me achando Enfim Os adolescentes Eu tinha dificuldade De me conectar com ele Estava passando Uma fase complicada ali E quando você não está bem Em uma coisa A melhor coisa É você ser honesto com você E falar assim Acho que o problema sou eu E buscar um caminho E foi nesse momento Da minha vida Que eu fui buscar Advocacia Eu também tinha Tinha cursado direito Fui lá Fiz a prova da OAB Passei E falei Ah, quer saber, cara Apesar de eu gostar tanto Da docência De eu querer ser professor Desde adolescente No terceiro colegial Eu tomei essa decisão Falei Que eu quero ser professor Estava lá Mas Quando eu entrei Não sei se era circunstância O colégio Enfim E a coisa não estava acontecendo E aí eu decidi ali Que eu ia Advogar Já estava casado Tinha um filho Precisava sustentar A minha casa E fui para a advocacia Advoguei um ano Tá Mas aquilo Realmente não me fazia feliz Tinha um grande amigo Na época Que me chamou Para um escritório dele Escritório lindo No melhor prédio Aqui da minha cidade E ficávamos lá Uma sala bem bacana Um ar-condicionado Secretário Parecia que era doutor Só parecia Porque na prática Tinha dois clientes Lá e enfim E aí ficamos lá E eu falei Ah esse negócio aqui Não vai rolar E sabe quando você Não se vê ali A advocacia Faz um trabalho Importantíssimo Os advogados Nas boas causas Né Mas É complicado Porque a pessoa Já vem com um problema Para você E aí você tem que Entrar nesse problema Junto com ela Entender tudo E aí Enfim Eu sentia que aquilo Eu não estava legal Eu não estava com paz ali E a docência As aulas Sempre eu quis Porque eu sonhava com aquilo E eu não tinha acertado Num primeiro momento E nesse momento Eu estava dando aula Para o EJA Para o EJA do Estado Estava dando aula Realmente eu tinha acabado Estava terminando ainda Algumas matérias Na faculdade de filosofia E tinha um estágio lá E aí quando eu ia para o EJA Aquilo fazia todo sentido para mim Porque quando eu vi Aquelas pessoas Que ralaram na vida Que queriam oportunidade Sabe Várias histórias Eu falei Cara isso faz toda a diferença Para mim Eu voltava muito melhor Quando eu dava aula No EJA E aí eu tomei Uma decisão Que era Eu vou achar Uma solução para isso Quando você quer Uma coisa de verdade Não abra mão Às vezes não é Na primeira experiência Que você tem Às vezes não é Na segunda Mas se você quer Realmente aquilo Você não pode Abrir mão E foi ali Que eu falei Cara Eu sempre quis ser professor Eu sempre me vi Na frente de uma sala de aula Gosto de ensinar Gosto de aprender E no primeiro momento Não foi bom Mas eu falei Não é possível Uma hora eu vou achar isso aí Aí eu voltei Para fazer o projeto E aí que eu me achei De corpo e alma Quando eu fiz o projeto Quando eu comecei A conversar com vocês Quando eu comecei A conhecer cada dia Mais pessoas E quando 100% Dos meus alunos Eram todos alunos De EJA De supletivo Ali a página virou De um jeito assim Abri mão de toda a advocacia Abri mão das meia dúzia De ações que eu tinha Não valia muita coisa Mas enfim Estavam lá Eu falei Eu não quero tocar Esse negócio Tinha alguns outros projetos Grandes sim Na advocacia Mas eu falei Não Eu não vou fazer isso Eu vou me dedicar Para aquilo que eu realmente Gosto Tenho prazer Acordo todos os dias Seis horas da manhã Animado para fazer Vou dormir tarde E a coisa realmente rola E eu estou compartilhando Essa história pessoal minha Aqui por quê? Porque muitos de vocês Já tentaram terminar Já quiseram terminar E no meio do caminho Às vezes tem desafios Às vezes não caiu Com o professor certo Às vezes não caiu Com o método certo Às vezes não caiu No momento certo Da sua vida Mas quando você quer algo Não abra mão Não abra mão É uma questão de tempo Para aquilo acontecer Qualquer coisa Desde coisas grandes Grandes, grandes, grandes Até coisas pequenas Pequenas Entendeu? Pequena, cara Sabe quando você quer comer Tava vontade de comer um chocolate Mas você não sabe qual Tava vontade de comer um pastel Você vai na primeira pastelaria Você não acerta Aí outro dia você vai Cara Coisa besta, né? Quer comer um pastel gostoso E às vezes Na primeira vez Você vai lá No lugar que você para O pastel não estava gostoso O pastel estava bem ruim Estava com óleo Estava frio Cara Deixa passar um dia Vá atrás da pastelaria Que você quer comer de verdade Até achar aquele pastel maravilhoso Tenho vontade de comer pastel agora Que você encontra Com coisas pequenas na vida Coisas pequenas Até grandes sonhos Grandes realizações Uma faculdade Um concurso público Um emprego realmente legal Você se vê gerente Você se vê liderando pessoas Você se vê à frente de pessoas Você se vê ganhando 5, 10 Não importa quanto Não abra mão Tá? Não é como você pensa A coisa vai acontecer É o que você faz Para aquilo acontecer Primeiro você acredita E depois você vai seguindo É assim ó A coisa mais normal Minha e sua É errar A coisa mais normal Do ser humano É errar Tá? O erro ele vem tranquilamente Agora o acerto É persistência O acerto é um direcionamento O acerto é um caminho Que você trilha E esse São para poucos Né? Naquilo que você quer chegar É para pouco Mas só tem um caminho Não desistir do seu sonho Quanto mais clareza Você tiver Melhor Tem gente que tem um sonho Mas o sonho É muito grande Assim Não muito grande O sonho ele tem muitos caminhos Aí uma hora ele vai para cá Ele vai para lá Ele volta O sonho tem que ter um caminho Reto Ele tem que ser reto Objetivo Entendeu? Aí você Quando você sai da trilha Você volta Quando você sai Você volta Entendeu? E aí de repente Você acha o caminho E a coisa acontece Ok? Três erros Que você não vai cometer 425 pessoas Mais uma 100 no Face Mais uma galera no Insta Aqui ó Fim Quase mil pessoas No total aqui Não vão errar Não vão fazer esse erro Tá bom? Primeira coisa Tá? Que eu vou falar para vocês Olha só Mais importante O Enseja O certificado Preste atenção agora Para tudo que você está fazendo aí Tá? O Enseja A prova do Enseja O certificado do ensino médio Que você vai lá Dia 4 de agosto Pegar Não é uma competição Ok? Vou falar de novo A prova do Enseja Não é uma competição O erro mais comum que eu vejo As pessoas vêm falar comigo desesperada Principalmente quando chega lá no dia da prova Elas acham que elas estão competindo com as pessoas Que elas estão competindo Por quê? Porque a maioria das provas que a gente faz Nós estamos normalmente competindo com alguém Você está concorrendo com uma nota Você está concorrendo com uma vaga Então a primeira coisa que você precisa pensar É não estou competindo Até essas lives aqui Sem querer Elas estartam isso em você Porque quando você olha ali Nossa tem 400 e poucas pessoas agora Só aqui no YouTube é muito Ai gente Será que eu vou conseguir passar? Ai você viu os nossos vídeos lá Tem 40, 50 mil Tem um vídeo de um milhão De acesso Você fala Meu Deus Tanta gente E eu não estou estudando O que tem a ver tanta gente Com eu não estou estudando? Ó Você está com o gatilho da competição Tá? Então o Enseja Não é competição Terminar o ensino médio Não é competição Tá? E eu vou fazer mais os dois agora Que são desdobramento dele Quando você pensa em uma competição Automaticamente você pensa em uma concorrência Se eu estou competindo com alguém É porque existe uma concorrência Existem pessoas que querem aquele mesmo objetivo que eu E será que todo mundo vai chegar lá? Isso acontece muito no dia da prova Você vai fazer a prova em um lugar grande Em um colégio grande Ai meu Você chega meio em cima da hora Não tem nem lugar pra você estacionar Você chega no ônibus O ônibus está lotado Você começa a perceber Que todo mundo está indo para o mesmo lugar que você Ai você chega lá Aquela fila na frente Olha o desespero que bate Você fala Meu Deus do céu E eu nem estudei Ai você vê um japonês do seu lado Aquela cara de nerd Ai você fala Do ferrado Tomara que eu sinta do lado desse japonês aqui E consiga colar alguma coisa dele da prova Não é isso que você pensa? Por que você está pensando isso? Não tem nada a ver Não é competição E esse pensamento Ele estarta mais dois na sua cabeça E ai ferrou Ai acabou Com esse pensamento são gatilhos que a gente fala Esse ativou o gatilho Ativou o gatilho de mais dois Pode esquecer Voltar pra casa aqui Vai ser difícil E que gatilho é esse que desperta? O gatilho é o seguinte Toda competição gera uma concorrência Então você imagina você chegando lá na hora da prova E você Olha lá Olha você aqui no meio Ai você chega lá Tem essa multidão Literalmente Galera aqui do Insta Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa foto aqui Tá vendo? Você está lá com a multidão Você fala Meu Deus E eu nem me preparei Nem fazendo caminhada Eu estava fazendo Cara Só que essa corrida Não tem tempo Essa corrida Dessa multidão aqui Como é que eu fico com a imagemzinha aqui Essa corrida Ela não tem tempo Pra você chegar Entendeu? Basta você fazer o que? Basta você chegar no seu tempo Todo mundo sai correndo É um gatilho normal Nenhuma competição É que todo mundo vai sair correndo Aí você fala Meu Deus Deixa eu tentar correr Igual esses caras aqui do lado Tem um gordinho Que está correndo mais que você Aí você fala Meu Deus E agora? Esqueça Vá no seu ritmo Tá? É assim que acontece ou não? Botou competição na cabeça A concorrência A galera começa a acelerar a prova Que é real Eu fiz a prova ano passado Dá uma hora de prova A galera começa a sair Aí os caras já ficam assim Meu o cara já saiu E eu aqui Nossa eu tenho mais tudo isso pra fazer ainda Cada um no seu ritmo Cada um Eu já vi gente Ah não Depois que todo mundo saiu Eu tive que Né? Todo mundo saiu não Depois que algumas pessoas saíram Eu tive que sair também Tiago Eu falei O que tem a ver a pessoa com você? Ah não sei Né? Só tinha mais 10 pessoas na sala Eu não ia ficar por último Vai preso quem ficar por último Vai fazer o que? Vai tomar uma penalidade na prova? Então gente Entenda isso Não é concorrência Se você pensar em concorrência Pensar em competição Vai despertar a concorrência Você chega no meio dessa multidão aqui Já era Você fica louco Beleza? Tá bom? E aí qual que é o terceiro aqui Que daí trava tudo mesmo É bug mental E a coisa não vai Tá? Aí você tem o princípio da escassez Tá? Se tem uma competição Quer dizer que não é pra todo mundo Quer dizer que a coisa não é pra todo mundo Tá? Então e aí você fala assim Mas será que eu mereço isso? Eu que nem estudei tanto Aí você chega lá Mais ou menos assim Você já foi na Isso aqui é umas fotos aí de De Black Friday, né? O pessoal tá dando televisão Tá? Como se fosse de graça, né? Sabe? A metade do dobro É isso aqui Isso aqui é só a metade do dobro Né? E aí a galera tá brigando por televisão E o que você pensa? Você fala assim Ah, mas eu não trouxe nem cartão de crédito Eu só tenho duzentão no bolso Eu não vou poder comprar essa TV aí Entendeu? Então aí quando gera o princípio da escassez na sua cabeça Aí acabou Aí você chega lá Você se sabota Você fala Ah não, eu nem estudei Acho que eu não mereço mesmo não Eu acho que eu não Quem falou que você não merece pegar o certificado Quem falou que isso aqui não é estudar Quem falou que se você não foi preparado mentalmente Entendeu? Isso já vai destravar muito as coisas Né? Colocar outra fotinha aqui também Pode deixar, não precisa pôr não Olha lá O cara tem que pedir calma Vou botar pra galera aqui do Insta aí O cara tem que pedir calma, meu Falar que tá louco, velho Vocês vão brigar pela televisão Entendeu? E você que entrou na loja por acaso ali Nem tava querendo entrar na loja Você já ficou meio maluco Porque eu preciso levar isso aqui Entendeu? Então olha Como que um conceito errado Ele vai abrindo outros gatilhos que a gente fala E aí vira um caos Tá? Então isso são três coisas que eu vejo muito Acontecer Quem tem a ideia de competição Ah, o professor fala que são dois milhões de pessoas Tá louco, eu não tô fazendo nada Cada um no seu ritmo Você não precisa ser melhor que ninguém Presta atenção Você não precisa ser melhor que ninguém Ok? Então o que você vai entender agora? Não é concorrência Não tem competição E não é escasso Não tem meia dúzia de vaga Tá? O governo pode emitir dois milhões de certificados No ano que vem Não tem problema nenhum Se 100% de pessoas passarem Não tem problema nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Ok? Então é isso que você tem que entender Tá bom? E esqueça a competição Vestibular A competição Concurso A competição Vaga de emprego A competição A maioria das coisas que a gente participa na vida Tem uma competição Olha o dia que você namorou lá O seu marido A sua esposa Namorou O seu namorado O seu namorado O seu relacionamento Normalmente rolou uma competição ali Tinha alguém interessado Você fala Tiago, você não conhece o meu caso Tinha ninguém interessado não Eu tirei a pessoa lá da lama Tirei lá do fundo do poço Parabéns Você fez uma caridade aí Tá feliz hoje Isso aí que importa Tá bom? Então normalmente a nossa vida É repleta de competição Mas O seu certificado Não é competição Você não está competindo Com ninguém Top? Fez sentido? Fez sentido? Tá? Quem estava com o gatilho aí De competição? Seja sincero agora Eu preciso desse feedback Aqui de vocês Tá? Tá? Manda aí pra nós Fala eu, eu, eu Quem estava com o princípio De competição? Professor Eu estava com o princípio Na minha cabeça Eu estava achando Que eu precisava ser melhor Que as pessoas Manda aí pra mim Eu, olha lá galera É, tem que reconhecer meu Quem estava aí Com o princípio De competição? Eu falava Professor Eu estava desesperado Porque eu vejo tanta gente Assistindo os vídeos E eu não estava fazendo algo Olha lá Angela, Priscila, Isaac, Carol É, olha Expliquei A galera que está falando Tá? E quem que fez sentido Isso aí? Manda um joinha Pra nós aí Fez sentido Professor Legal Tem di que depende Só de mim Não importa Se vai ter um japonês Do meu lado Não importa Se eu Eu acho Que eu deveria estar Estudando muito mais Porque as pessoas estão Ah, agora soltou aí eu Entendeu? Então é isso que faz as pessoas Saírem da trilha Beleza? Tá? Então essa é uma dica Muito importante Beleza? Pessoal Bora mandar as perguntas Aí agora Tá? Manda as perguntinhas Que você tem aí Vou trabalhar um bônus Bem legal No final também aqui Mais uma dica Pra 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 vocês Mas antes eu queria fazer Algumas Responder algumas Algumas perguntas Aqui ó Vou parar nesse aqui Da Sara Opa Aqui ó Sara Vamos ler isso aqui Olha lá Sara Sá E Diego Faz o seguinte Alguém me responde Por favor Minha prima tem 17 anos Ela está no primeiro ano Do ensino médio Queria saber se ela pode fazer A prova Seja pro médio Ou se terá que fazer O ensino fundamental Se ela tiver 18 anos Até 4 de agosto Ela pode fazer o médio Se não é fundamental Beleza? Bora lá Aqui Cadê o Guilherme? Aqui Cadê o Guilherme? Estava aqui embaixo Fernanda Souza Aqui ó Professor Por favor Me tira essa dúvida Eu fiz a prova ano passado E fiquei em matemática A minha dúvida É se eu vou poder Juntar as notas Esse ano Com certeza Você vai juntar As notas Esse ano Tá bom? Fique tranquilo Ah Professor Eu recebi hoje Um e-mail Para fazer uma Inscrição Que inscrição É essa? Boa pergunta Cara Espero que esteja escrito No seu e-mail Tá bom? Tem que estar escrito Se for algum e-mail meu Que eu mandei Leia bem Que está escrito lá No meio Que inscrição é essa Tarsila Estou aqui Porque meu objetivo É fazer provas Com excelência E diretriz No que almejo Não quero de forma alguma Nada que realmente Não acrescente Em meu sonho Quero executar O melhor de mim Aê Tarsila Mandou bem Top É isso aí mesmo Tarsila Isso é Foco Falei hoje A Tarsila Olha como definição Perfeita Eu sei o que eu quero Eu quero só buscar Minha excelência E dar o meu melhor É isso que eu quero Saiu disso Eu não quero mais Volta pro foco Saiu Volta pro foco Beleza? Vamos ver o que a Carol Mandou aqui pra nós Professor Para fazer a inscrição Tem que efetuar o pagamento Os boletos pagos São mensais E quanto após a inscrição Aonde será realizada a prova Se você estiver falando A inscrição do Enseja Ainda não saiu Se for algum outro projeto Algum e-mail meu Deve estar tudo mapeado lá Nós abrimos as oportunidades Para alguns alunos Que pedem Para que a gente abra A oportunidade Que eles querem algo a mais Eles querem se dedicar Um pouco mais Eles querem se garantir Então tem que estar tudo Bem escritinho lá Tá bom? Professor Boa tarde Eu não sou muito bom Em matemática E pretendo fazer Faculdade de economia Opa Tem um problema aí Se você não é bom em matemática Você vai cair bem na economia Economia é pesadíssima A matemática Mas você pode superar Com certeza isso aí Me dá umas dicas Para eu aprimorar Na matemática Cara Isso aí é prática Não tem segredo Começa a pegar conta Começa a pegar exercício Uma coisa pode só estranha Mas eu já tive colegas assim Kumon Eu ouvi falar em Kumon Se você tem problema Na matemática básica O Kumon em seis meses Um ano resolve o seu problema Repetição 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 E você vai andar Bem na trilha ali Ele vai fazer um diagnóstico Bem legal com você Ele vai ver o nível Que você está Da sua matemática E ele vai soltando Para você Tá bom? Muito legal Professor Isso pode ter um efeito A prova do ENEM A prova do ENEM Não depende de ministro Do ENCEG Mas houve um imprevisto Um bom sentido De energia Tem coisas aí Que você consegue Vá para cima A prova é acessível Não abra mão Do seu sonho Ok? Essa é a dica Que eu te dou Não abra mão Independente do que acontecer Tá bom? A gente tem que conseguir Com o que a gente tem Ah, mas e se eu tivesse Uma nave espacial Seria muito mais fácil Mas eu não tenho Então eu tenho vocês aqui Eu tenho uma webcam Eu tenho um computador Eu já consigo fazer isso aqui É o que eu tenho Eu já consigo fazer Muita coisa com o que eu tenho Então cada um Vai usar o que você tem Tá bom? Se você pudesse pagar Um professor particular Para todo dia ir na sua casa Ensinar você Com material maravilhoso Seria um mundo perfeito Adria Mas você não tem E eu também não tenho Então a gente tem que fazer Com o que a gente tem A dica que a minha A minha Se eu posso dar uma ordem Para vocês Considera vocês meus alunos É Não abra mão do seu sonho Professor, mas eu não tenho tempo Vá lá fazer a prova Caramba Você não conhece a prova ainda Você não sabe Vai que você já está preparado E você não sabe Ah, professor, você não me conhece Eu conheço um pouquinho Mas enfim Vamos lá Mandou uma pergunta aqui Da Alex Nascimento Ela pergunta o seguinte Professor, como faço para Me escrever Para fazer a prova Cola aqui no canal Bora se inscrever no e-mail Aqui embaixo na descrição Dessa live Tem um link com o e-mail Você cadastra o seu e-mail Gratuitamente Nós vamos te dar alerta Dia 20 de maio A inscrição Eu vou ensinar o passo a passo Agora é informação Vou dar toda a trilha Para você aí Ok? E o Castro aqui Fala o seguinte Professor, eu quero fazer O Enseja e o Enem Posso? Com certeza Aí a Roberta Pergunta o seguinte Completo 18 anos Em outubro Quem pode responder isso aí Para a Roberta? 18 anos em outubro Você não pode fazer O ensino médio Porque a prova É em agosto Agosto Setembro Outubro Não rola Tá bom? Fechou? Vai lá Vamos lá Professor, eu vi uma notícia Que o Enseja e o Enem Estão correndo risco Tem nada de risco Pode acontecer uma tragédia? Pode acontecer tudo Pode parar o país Mas Tide está rolando O governo não vai se queimar Desse nível Você acha que o Bolsonaro Vai pagar essa conta? O Enem Uma prova de 7 milhões De pessoas Seja uma prova Que dá acesso básico Ao ensino médio Ah filho Vai fazer da tripa As corações Mas tem que arcar Com isso aí Não vi isso Não está mapeado Tem gente que só coloca Isso para ter o seu link O seu clique lá Então quando você Se você fica maluco E clica na notícia Alguém já ganhou dinheiro Com isso aí Então isso é Notícia que a gente chama Só para Os caça-cliques Que não tem fundamento Beleza? Não estou dizendo Gente Tudo pode acontecer Eu acho pouco provável Para mim está normal O fluxo normal O governo está lá Mudou o ministro É verdade É 6 por meia dúzia No sentido dessa prova agora A máquina faz tudo acontecer Tá bom? Guilherme Andrade Boa tarde Boa tarde Fiz a prova Ensino fundamental Acabei ficando só em matemática E esse ano Vou fazer o ensino médio Mas estou com Muito medo De ficar em matemática No ensino médio Guilherme Bora aí Cara Estudar matemática Bora ver o que você não entendeu Bora entender as suas dificuldades Vá para cima Tá? Vai depender só de você aí Cara Não abra mão não Tudo bem? Pessoal O que nós aprendemos aqui hoje? Tá? O seu certificado Não depende de uma competição Você não está competindo com ninguém Você não concorre com ninguém E não tem um número limitado De certificado Ok? Você só concorre com uma pessoa só Você mesmo Bom senso Tranquilidade Professor Como que eu sei Se eu estou bem ou não? Preste atenção Tá? Na regra que eu vou te dar agora Essa entrega final aqui Todo mundo tem essa dúvida Todo mundo Cada um de vocês aí Tem essa dúvida Professor Como que eu sei Se eu estou bem ou não? Professor Eu quero saber Como é que eu estou bem ou não? Opa A galera do Insta Tomou um tomba aqui Mas não foi nada Espero que não tenha machucado ninguém aí Beleza? Caiu o celular aqui Voltou Bora lá Ó Como que você sabe Se você está bem? Preste atenção O que A prova média Para você pegar O certificado do ensino médio É o conhecimento Básico De um jovem Da rede pública Que está saindo lá Do terceiro colegial O que Vai fazer com que você Pegue o seu certificado Ensino médio Nas suas mãos É você comprovar Os conhecimentos Básicos Você pode errar 60% da prova A prova é composta De só conhecimento Do ensino médio O esperado Desse Você pode errar 60% Então você tem que saber Um mínimo Que um jovem Da rede pública Lá daquele colégio Pesar de periferia Que tem problema Que todo dia Um professor falta Que tem aula vaga Que tem todas As problemáticas Que você conhece Ele saiba Ah professor No meio desses jovens Eu me garanto Vocês que não sabem nada Acabou de se validar Tá bom Se você se ver assim Você está no caminho Ah não Professor Eu não consigo Eu tenho uma sobrinha Que ela faz aula Na rede pública Ela estava séria Mas eu não sei nada Eu não sei ler Eu não sei Eu não sei Você precisa de ajuda Mas isso é uma régua Que você tem que se colocar Para você validar ali Não professor Eu trabalho No meu computador Eu tenho No meu emprego Eu tenho computador Eu mando e-mail Eu leio Eu consigo organizar as coisas Eu faço planejamento Cara Tranquilo Tranquilo A prova não é um concurso público Não A prova não é uma prova de medicina Não A prova é para você ser juiz Para você ser delegado Ser promotor de justiça Não A prova é para medir os conhecimentos Básicos Básicos De quem quer Ter o certificado do ensino médio Simples assim Fez sentido? Essa é uma régua Para você ver Se você está muito Acima Ou está muito abaixo dela Tá? Beleza? Ok? Pessoal É isso aí Vocês são sempre campeões No bom sentido Ficam aqui Até o final Deem o joinha Deixem os comentários Ontem rolou aí os comentários Todos os vídeos Deixem os seus comentários Comente Toda semana eu paro Para responder os comentários De vocês Deixar as dicas aí Importantes Gerar conteúdo Não perca Dia 20 de maio Aqui uma live Que vai bombar Para as pessoas Que estão aqui ao vivo Beleza? Para que a gente consiga Hoje Já somos Você está aqui Você faz parte da maior Comunidade Nós somos uma comunidade Aqui de pessoas Que se ajudam Que comentam Que compartilham Que gera audiência Que manda link Para amigo Né? Tem que mandar Tem que mandar link Para os amigos aí Muito joinha Muito joinha Obrigado Cara Uma energia enorme Que recebeu o feedback De vocês Eu dou o meu melhor Meu melhor é esse Não é outro não É esse aqui Que é o meu melhor Para vocês Tá bom? E a gente vai de mãos dadas Até o dia 4 de agosto Pegar isso aí Tem muita coisa Para acontecer Vou dar um Um furo aqui Jonathan Tem uma série especial Que nós estamos fechando Aqui Para entrar Alucinante Vocês vão ver aí Pessoas reais Você vai ver Não é o que eu vou falar Ah tem Não Você vai ver O cara real No mesmo Na mesma batida Que você Nas mesmas dores No mesmo desafio Que você Então você vai aprender Muito que essas pessoas Que estão Na mesma caminhada Que você É uma série Que vai impactar Milhões de pessoas Aqui Tá? Então bora Terminar os estudos Bora acreditar E bora entender Que só depende De mim e de você Tá bom? Primeiro de você Eu estou aqui Para te ajudar Nessa caminhada aí Valeu Obrigado Deixe seu comentário Depois Deixe o seu joinha Bora compartilhar Com os amigos Que também precisam Terminar o ensino médio Valeu Um grande abraço E aí E aí